Pra gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Abenja de Lange, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela pessoal! Pode bater palmas aí família! Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas! Palmas pra mamãe! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Pode bater palmas aí pessoal! Edilane, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha minha amiga, de verdade, é de coração e é o que eu acredito. Guarde isso pra sua vida. Durante a nossa trajetória de vida, a gente sempre vai receber a vida inteira, dois tipos de presentes. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Eu vou te dar um exemplo. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. E é maravilhoso receber. E é maravilhoso receber. Presente que tem valor. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar pra vocês o valor de um abraço. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor, minha amiga, e a mulher fala assim, Deus nem livre receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essa mulher, fique tranquila, você nunca vai receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Porque pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer. Ela tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou tepocho. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim, Se minha mina faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço. E eu sempre falo pra esse homem, fique tranquilo, você também nunca vai receber. Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. E se esse homem hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho. Tem tanta mulher que se relaciona com os namorados da Ruela, que a mulher chega pro cara e fala assim, Amor, você me ama? E o Zé Ruela responde, Você sabe, eu não preciso falar. Tem mulher que casa, faz aniversário, o marido vai lá e compra um fogão. Ou micro-ondas. Reforma a cozinha. Compra uma panela elétrica. E tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, Gostou, amor? É pra você. E isso não é presente pra mulher, isso é presente pra casa. Você quer dar um presente pra mulher, nem que você leve ela pra tomar uma tubaína no boteco. O maior patrimônio que uma mãe pode ter na vida são filhos, que elas possam se orgulhar. O que eu quero dizer pra você, minha amiga, eu não tô aqui pra fazer você pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim. É simples assim. Porque, minha amiga, vamos combinar. Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente, você contrata qualquer Zé Ruela que não sabe nem falar o português direito, vem aqui e fica passando mensagem, passando mensagem, passando mensagem, passando mensagem, solta fogos, entrega presente, vai embora e as pessoas falam, nossa, loucura de amor. Isso não é loucura de amor. Qual é a missão de uma loucura de amor? É, de alguma forma, minha amiga, pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua mãe tem por você, que a sua família tem por você, que os seus amigos tem por você, e transformar isso em algo visual. De verdade, eu acho que o maior presente que você tá recebendo, não só da sua mãe, mas de toda essa galera que tá aqui, na minha opinião pessoal, não é a loucura de amor. O maior presente que você tá recebendo dessa galera, minha amiga, chama-se tempo. O tempo que essa galera se predispôs pra te dar esse presente, pra te dar esse momento. Porque por incrível que pareça, essa pandemia, ela veio pra mostrar pra gente o valor de um abraço. Porque você lembra do ano passado? Não tinha ninguém aqui. Nem abraçar você, as pessoas podiam. E hoje, graças a Deus, a gente tá voltando ao novo normal. Eu quero dizer pra você, minha amiga, parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Quem é esse cara que tá do seu lado? Seu maridão? Parabéns, velho, porque você mostra pra muita gente como se trata uma mulher. Porque se você fosse um Zé Ruela, ela tava recebendo a mensagem de você tomando cachaça com os amigos. E você tá aqui, com ela. Pequenos gestos mostram o tamanho do amor que um homem sente por uma mulher. Você pode ter certeza absoluta disso. E pode bater palmas, que a nossa homenageada merece, merece mesmo. Receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor e com muito carinho. Que sua mamãe e essa galera se entregaram de corpo e alma pra te dar esse presente. Filha, já tivemos as nossas diferenças. Qual é a mãe e filha que não perdi? Mas o mais importante que nos une é sempre a nossa história e o nosso amor. E pra mim não importa o seu tamanho, a sua idade, se você casou, pra mim, você sempre vai ser a minha menina, o meu bebê, a minha princesa. O aniversário é seu, mas o presente, o presente eu recebi no dia em que você nasceu. E essa foi a forma que eu encontrei, não só em meu nome, mas em nome de toda a nossa família, de todos os nossos amigos, em nome do seu maridão. Foi a forma que eu encontrei pra gritar pro mundo o quanto você é importante e especial em nossas vidas. Filha, se muita gente achar que o presente que eu tô te dando é o maior mico do mundo, pra todas elas eu grito e falo bem alto. mico, mico, ele não tem ninguém pra amar. E eu, e nós, amamos você. Feliz aniversário. Pode bater palmas aí, pessoal! receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor e com muito carinho que sua família se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente. hoje é seu aniversário, passando aqui pra te dar os parabéns. Meus parabéns, minha subvenção, que desejo também coisas boas, que seu dia seja repleto de felicidade, que Deus derrama, bênção, sem medidas na tua vida. Que venha te enviar pelo melhor caminho a seguir. Eu posso te proteger todos os dias, todos os momentos da sua vida. Te amo, amor. tem mais. Oi, Lange, feliz aniversário, que todos os dias de sua vida seja abençoado por Deus, com muita paz, saúde, vitória e tudo de melhor que Ele tem pra você. Parabéns, felicidades de sua tia Rose. Prepara o coração, tem mais. Parabéns, Lange, que dá muitos anos de vida. Diz que abençoa. Diz que abençoa. Oi, Lange, parabéns, muito e muitos anos de vida. Nós te amamos demais. E eu sou sua segunda mãe, Lange, por isso eu lhe amo mais ainda. Você. Bonitinha, né? Um ver se tem mais aqui. Parabéns, minha vida. Agradeço a Deus por você que existe na nossa família e quero que você saiba que eu te amo muito. Apesar que eu nunca fui pra ele na sua vida e no seu presente, mas não é por causa da vida que eu nunca deixei de amar. E eu quero que você saiba que eu estarei sempre aqui pra te ajudar no que você precisar. Eu não posso as circunstâncias, viu? Eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Beijo. Pode bater palmas aí, pessoal. Pessoal, vocês não acham da sua tia Rosiane. Isso. Pode bater palmas aí, pessoal. Isso. Vai só um pouquinho mais pra trás, pessoal. Fica de olho na pequenininha que ela quase bateu a cabeça na porta. Aí eu fico preocupado. A gente que é pai, é fogo, né? Pessoal, vocês não acham que o maridão tem que fazer uma declaração de amor? Meu amigo, capricha, porque dependendo do que você falar, você pode dormir peladinho hoje. Então chega mais aqui, vem cá, meu amigo. Uma salva de palmas! Chega mais nessa, vem cá. Relaxa, deixa eu higienizar suas mãos. Vou higienizar o microfone. Criançada, criançada, vai pra trás pra mim, por favor. Isso. Queria que você fosse mais pra trás. Vai lá, mestre. Obrigado, obrigado, pessoal. Consegue passar aqui? Pessoal, ele vai passar com a moto aqui, ó. valeu, mestre. Bora contigo. Só um pouquinho pra mim aqui, criançada. Isso. Vai mais pra trás, eu preciso trabalhar aqui, pode ir pra trás, pode ir pra trás. Isso. Obrigado. Saiba que a gente fez tudo isso por você, todo mundo tá aqui, gosta bastante de você, todos que tá aqui, te amo, todos que tão aqui, é quem realmente são os melhores amigos, sua família, que tá todo mundo junto, e a gente forçou, esforçou bastante pra fazer isso pra você, e que você aproveite, né, essa sua festa, e tudo de bom pra você e que a gente possa realizar todos os nossos sonhos e é isso, tudo de bom pra você, te amo. Aê, garota. Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria chamar a mamãe aqui, vem cá, minha amiga. Relaxa, respira e fala o que vem do coração. Uma salva de palmas, pessoal. Aê, gente. Eu quero agradecer todo mundo que tá aqui nessa festa por ser, minha filha, ser tão amada. Obrigada por tudo, por tudo, gente. Pra te dizer que eu te amo muito, muito mais do que tudo nessa vida. Você e a Paola, é tudo na minha vida. Minha família toda, o Branco, meus irmãos todos que tá aqui, toda a minha família que tá aqui. Muito obrigada por tudo, viu? Te amo. Vai lá e dá um beijo bem gostoso. Pode bater palmas aí, pessoal. Vocês acham que a nossa homenageada tem que fazer um discurso? Vocês acham? Minha amiga, a voz do povo é a voz de Deus. Vem cá. Pode bater palmas aí, família. Relaxa. Só um pouquinho pra mim, criançada, por favor, você não consegue trabalhar. Isso. Obrigado. Eu não sei o que eu posso. Relaxa, deixa o coração falar. Fala o que você quiser. Fala o que eu quiser. Fala o que eu quiser. desde o início. Desde o início. Eu tô muito surpresa com tudo, com tudo, com tudo. Nem imaginava, nem um pouquinho, nem um tiquinho, de nada disso. E eu tô muito feliz. Eu gostei de tudo, de tudo. pra mim, pra mim, como ele falou, pra mim, isso não é um mico. Eu não ligo. Pra mim, isso aqui, como ele falou, tudo, tudo é uma forma de amor. Tudo tem o seu lado. Isso aqui não é nada de mico. E eu amei, eu tô... Não acho que a minha picha nem caiu ainda. Pra quem ia jantar, né? Pra quem ia jantar no restaurante, não queria nem descer do carro, descer de chinelo. E tô aqui, fazendo um discurso. Eu nem sei o que falar mais. Mas eu queria agradecer muito. E eu amo todos vocês. E muito obrigado mesmo, por tudo. Por tudo, por tudo. É isso. Vai lá, juntinho da sua família, pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da nossa homenageada. Então tá bem, eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Tudo isso foi surpresa, minha amiga? Que da hora, velho. Que legal. Então eu vou te falar mais uma coisinha. Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 750 mil seguidores. E a gente tem vídeo na internet lá com mais de 10 milhões de acessos. Eu tenho muita gente te vendo aqui, vocês não têm noção. Estamos ao vivo no Facebook. E quem souber, solta a voz aí. mais uma vez. Mais uma vez. E quem souber, solta a voz, solta a voz. Então como é que é? É pique! É pique, é pique, é pique! É hora! Rola! Faço um convite pra vocês, pessoal. Um por um de vocês, cumprimentando a Angeline. Bora cumprimentar essa menina de Ana! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Uma honra e um privilégio estar aqui. Família, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família da Tirene! Valeu, galera, tchau, pessoal! É isso aí, pessoal! Mais uma loucura de amor, dessa vez, aqui na Zona Norte de São Paulo, pra celebrar o aniversário da Edilane. Família fez uma festa surpresa, legal, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, fiquem com Deus e a gente vai fazer a última loucura daqui 20 minutinhos. Valeu, pessoal, até já! Valeu, pessoal, até já, fui! Em Fortaleza, loucura de amor, com a melhor loucura de amor popular, loucura de amor... É, pessoal, se você é de Fortaleza aí, procura o Fábio que ele faz um trabalho muito legal aí. Recomendo, beleza? Até a gente! Fique com Deus! Fui!